Bom, eu estou aqui na Praça 7, hoje é dia 13, é o marco da virada do Haddad. Estou muito esperançoso. Os treques já estão mostrando o Haddad subindo e o sujeito caindo. Então, eu estou muito otimista. Agora, aqui na Praça 7, encontrei muitos professores, trabalhadores de educação e servidores públicos em geral. Todos, com muita razão, preocupados com o resultado do segundo turno. Seja um ou outro para o governo do Estado, o pessoal não tem, infelizmente, salvação. A salvação para os serviços públicos e servidores estará na resistência que nós faremos enquanto oposição e, fundamentalmente, na eleição do Haddad. É isso que eu tenho dito aos servidores públicos que estão preocupados. Foquem no Haddad. A eleição do Haddad, aí sim, nós teremos do Brasil para os Estados uma política de reforço dos serviços públicos. E isso vai impedir medidas que prejudiquem os servidores também em Minas Gerais. É esse o objetivo que nós temos que ter. O Haddad, sim, pode nos fortalecer. O resto aqui será a nossa resistência. Eu estarei nessa luta com vocês. Mas ajudem o Haddad. Ajudar o Haddad agora é ajudar o Brasil a não ter retrocesso, especialmente nessa área. Já o outro Bolsonaro já avisou. Ele vai quebrar a estabilidade do servidor público. Ele vai terceirizar. Agora, imagina ele junto com outro neoliberal que ganhar aqui. Aí, sim, a nossa resistência será muito mais difícil. Haddad agora é a solução do serviço público brasileiro. E lembre-se do Lula ali. Um grande abraço.